Deus me protege, teu nome é sobre todos, e os anjos não são, santo, toda criação, santo, exaltado és, santo, santo, paz, exaltado és, santo, zodiac, tegelarás, com novas mãos, saludo és, santo, ultima das mãos, santo, tru santo, militar, medicamento, hanabiliza-se, santo, sem fim, o arco retimindo, morre, continue ao poder de um abraço santo, Aquele filho que leva o seu nome Pede ao poder e ao nosso amor Cantaremos pra sempre, cantaremos pra sempre Amém, os anjos cantam Sato, todas as divirizações Sato, é nada a mim Sato, é só do Brasil Sato, é só do Brasil Santo, Deus é o reino dos teus Santo, Deus é o reino dos teus Santo, Santo das teus Aleluia! Se a igreja é o reino, é o reino dos teus O reino dos teus Teu nome é maior Teu nome é sobre todos Deus é o reino dos teus Os teus, os teus, os teus, os teus Os teus, os teus, os teus Teu nome é sobre todos Mais uma vez, teu nome? Não, não, não Teu nome é mais alto Teu nome é mais alto Teu nome é sobre todos Deus é o reino dos teus E os teus, os teus, os teus, os teus E os teus, os teus, os teus Teu nome é sobre todos E os teus, os teus, os teus, os teus, o reino dos teus Novo! Novo! É o teu amor por mim! Novo! Só nunca se me Novo! É o teu amor por mim! Novo! 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 É o teu amor por mim! Santo, se eu te dizer a paz Santo, santo pra sempre Teu nome é principal Teu nome é maior Teu nome é só Teu nome é principal